Fiquei milionário, virei até artista e montei um grupo só meu Eu tenho até um videoclipe que vocês vão ver agora Ninja! Ninja! Madeira braba, sente a pedrada Subo ladeira, Kishimano de doze marcha Não venda não, não vende grafo na minha ceia Quer com moleta, seu saldo é sujeira e meu pisa não aceita Mensagem de jangada, é de vaca que chega Cê tá com pressa, vai se afundar de primeira Neurose em conflito, desequilíbrio da mente Me livra o drible, escrevendo e sendo independente Limpe os ouvidos antes de ir abrir a boca Enchendo essa laje de concreto e não farofa Esfarela pelos dedos, vento, areia do saara Ideia sem cimento e sem o peso da enxada Poroca com bronca, zomba, quem trampa se tromba, tomba Se afoga, se sente drama, dramek da sony Cama o ataque é lona, pique falcão no salão Cada drible um espetáculo e rebaixados no chão Campo pra visão da janela do planeta Plano de voo livre, eu não esqueço a minha caneta Brasil na UTI, é de longe que eu tô vendo O rap high no hype, respira por aparelhos Saí de baixo, entre cacos, mas sem comédia Muros com regras de seguro, mas quebrei as regras Sem pressa, meditátil, sutil, controlado Calculista que encurta nosso pavio Faixa preta sem kimono, trabalho não é pouco Derreta esses azedos, mas que salta ginomoto Silvasse bem, que o garçom tá de plantão Tá ouvidos do imerto com excelência no padrão Sigo meu coração, minha doutrina milenar Pra seguir nesse universo com coragem pra errar Pela luz da espada, entre o corte e a ferida Cicatriz do rap, cura, transformei isso em vida Sigo em frente, sem medo do que virá Tendo tudo menos tempo pra se virar Numa luta de um honrado samurai Pela dor dentro da guerra, por paz Guerreiro não foge, não perde a viagem Não dorme de touca, não tá de passagem Espada chin retalhando sem dó A verdade prevalece, o caminho é um só Sigo em frente, sem medo do que virá Tendo tudo menos tempo pra se virar Numa luta de um honrado samurai Pela dor dentro da guerra, por paz Guerreiro não foge, não perde a viagem Não dorme de touca, não tá de passagem Espada chin retalhando sem dó A verdade prevalece, o caminho é um só Macaca, a menina é preta, tem um cabelo horrível Nossa, que massa